Fala, Itazate, fala mais, então hoje eu vou te ver pra vocês, hoje eu vou te ver pra vocês, eu vou te ver pra vocês, eu tenho um artesanato da história e a Júlia, e hoje a Júlia se vira uma adolescente e não tem mais escola, meu irmão também, oi Melissa, você tá linda, eu passei no cabeleireiro e, e que isso? E aliás, comprei um monte de roupa, e a Melissa também, ah tá, eu não tive tempo de comprar um prêmio pra você, mas é que você queria de ter o vinho? Ah, eu queria tipo, hum, qualquer coisa, sabe? O que a Melissa pedir e você me dá? Tá bom. Melissa, 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 eu vou passar um pouquinho de galáxia e outras coisas. Melissa, cadê você? Ah, Melissa, o que é que você gostaria de presente de aniversário? Ah, hum, eu gostaria de um cachorro, ok, vou comprar um cachorro pra você e pra Melissa, pra Nicole. Ah, tá. E você está linda, Melissa, brilhado, mãe. E aliás, é... Eu tô apaixonada por um menino na minha sala. Você sabe que o seu pai não vai admitir isso agora, né? Eu sei, eu vou falar com ele, tá? Hoje. Amanhã, quer dizer. Como assim amanhã, mãe? Hoje ele larga de 11 horas, porque ele tem que dar aula de noite, tá? Ah, tá, mãe. Tá bom. Você quer que eu limpo de pratos? Não precisa, filha. Ah, então eu já sei, vou lá pro pet shop e vou, meu Deus, e vou, hum, comprar. Quer saber? Eu vou dormir um pouquinho, tá? Eu vou dormir um pouquinho. Ai, tô com um pouquinho. Ai, tô com um pouquinho de sono. Não, eu tô tão atesa pra ver, eu vou ver meu novo quarto. Ai, meu Deus, eu adorei essa cama. E o meu novo quarto também. Vou dormir aqui. Ai. Já, Melissa? Já, irmã. Eu também já. Ai, vou ter que dormir aqui embaixo, mas amanhã eu vou dormir aí em cima, tá? Hum... Ótimo, elas dormiram. Agora são eles com o próprio cachorro d'água. A Melissa disse que... A Nicole não disse que seria um cachorro, mas a Melissa disse. Já comprei os cachorrinhos antes. Ai, agora é só cortar as meninas. Batizou a 10, 4 e 10. Meninas, acordem, acordem. Vocês estão meio descobertas. Já vou, mãe. Eu vou ver meu presente. O que foi que a Nicole escolheu, eu espero que a Nicole escolheu depois da feia. E depois eu vou trocar de roupa pra falar. Ah, deixa eu ver. Cadê? 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 Ai, meu Deus, é o Guaranhinha de Cão. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad eu vou dormir porque eu tenho que acordar cedo amanhã porque eu tenho que falar com meu pai sobre o namorado mas você vai dormir no sofá você tá com muito sono né mas eu já vou dormir já tá bom eu também vou dormir já e amanhã falar com o papai e aí eu vou aqui no quarto e essa dominha o canal que já acordei querida tá bom vai procurar ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê meu cachorro ele tá em algum lugar aí da casa minha filha acho que ele tá do outro lado eu não sei vou procurar cadê meu cachorro a nicole já vi o cachorro dela ai meu deus ai ai você é tão bonito ai eu acho que vou perguntar para a melissa se ela vai querer fazer uma festa do pijama tá muito chato eu vou dormir um pouquinho mais e depois eu vou não sei quer saber eu não vou dormir não tá eu vou lá na piscina eu vou ficar me dá um momento de descanso querida ai desculpa tá ai que delícia de água ai sabe como é que delícia de água ai eu vou fazer tubarão também nicole ui melissa eu vou ficar me dá meu cabelo eu também ai você tá ficando boazinha é melhor ser boazinha do que ser má né é mesmo e é isso gente o segundo episódio da série as gêmeas tá bom tchau se inscreve no canal e dê lá eu sou eu tô tei abençoe 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 eu tô tei abençoe